Olá galerinha, sejam bem-vindos ao canal RM Pinturas e Efeitos Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar ensinando vocês a fazer aqui Uma tinta, galera, caseira Mas é uma tinta que é impermeabilizante Então é uma tinta que você pode usar normal Pra você pintar laje, calçada Ela é uma tinta que impermeabiliza Ela vai pintar e impermeabilizar Sua laje, sua calçada, piscina, poço Tá? É muito top essa tinta Então galera, a gente vai começar a fazer aqui agora Os ingredientes que a gente vai usar é esse aqui Cimento, argamassa AC3 e cola branca, tá? É tudo caseiro hoje aqui Que a gente vai mostrar pra vocês Esse é um vídeo bem breve, tá? Aqui galera, eu vou pôr a metade de argamassa Só E olha só aqui, aqui é o cimento Qualquer cimento, pessoal Tem que ser cimento, tá bom? Pode ser cimento branco, tem que ser cimento A argamassa tem que ser AC3 Se você quer uma tinta que ela vai impermeabilizar Tem que ser AC3 É uma tinta que não vai criar lodo, morro Topo demais Você pode pintar parede, tijolo, tudo Agora aqui, ó A metade de cimento A metade de cimento Presta bem atenção, pessoal Nas medidas Pra depois vocês não se perderem, tá? Olha aqui, ó Coloquei a metade de cimento E a metade De argamassa E agora a gente vai pôr Vou pôr uma de água Tá vendo? Uma dessa aqui de água Ah, Romário Eu quero drogar a quantidade Então se você pôr um desse aqui, galera E um de cimento Você vai pôr dois de água E daí por diante Você vai drogando o seu medido, tá? Agora, galerinha É esse aqui que é a questão Que tá faltando Pra gente pôr, né? Churvinha mais pra cá, galera Tem que começar a chover aqui E tá tendo uma bofeirinha aqui Olha só A cola, pessoal A gente vai usar a cola Qual a cola, pessoal? Porque eu vou ter que usar Cola de madeira, pessoal Aí pra essa medida aqui, galera Eles vão usar a cola de madeira Aqui Opa, pessoal Vem cá abrir aqui Senão Não vai sair Pra essa medida Que nós fizemos aqui Eu vou pôr aqui 100ml, tá? Arruma ali com as outras medidas Aí você vai drogar a quantidade, pessoal Tá bom? Assim mesmo Por ver aqui, ó É meio quilo, tá? Que a gente colocou Cada um aqui dá meio quilo Com a vasilha dessa é um quilo, tá? Então essas são as medidas E depois de tudo Tudo junto aí E misturar Agora nós vamos misturar Entendeu? Eu tenho a cola aqui Vou aproveitar E agora a gente vai Bater bem aqui, galera Bate bem aqui Mistura bem Até ficar tudo Misturadinho, ó Mistura bem aí, galera Pelo uns 4, 5 minutos, tá? Tem que ficar bem misturadinho Tá bom? Essa daqui que eu tô fazendo Eu não vou pôr pigmento Eu quero ela cinza Então eu não vou pôr pigmento, tá? Então eu vou misturar bem aqui E já volto pra mostrar pra vocês Aqui Ó A tinta já tá pronta Já, ó Nossa tinta Impermeabilizante Olha aí, ó E aí a gente vem jogando ela assim, galera Ó No piso aí Pode ir jogando assim E aí você pode usar uma brocha Pra você fazer a pintura Pode usar uma vassoura Ó Pra você fazer a pintura De um muito top, galera Olha só Lembrando, galera Que é onde você vai fazer a pintura aí Da sua tinta Se o piso já tiver velho demais Lava bem o piso Lava bem Entendeu? Tira, passa uma vassoura Tira todo aquele louco Dá uma olhada nele antes Tá bom? E aí depois você vem com a tinta Se o piso é novo Só dá uma vassourada boa Deixa bem limpinho E depois você vem com a tinta Fazendo desse jeito aqui, ó Ó Aí aqui, galera Ah, Amaro Eu tô precisando pra impermeabilizar a minha laje aqui A minha laje tá tendo muito luteira Então, galera É algo que você vai fazer Que Que é pra resolver o seu problema ali Até você ter condição Né? De melhorar aí Pra você poder fazer Algo mais profissional, né? Porque esse aqui é um paliativo, né? Vai resolver Por um bom Um bom tempinho, né? Mas aí depois você já vai ter que corrigir novamente, né? Porque aqui é caseiro, né, pessoal? Aí você vai passar, ó Depois de tudo Você vai passar um assim Ó Vem com um assim Espalhando assim Aí você vai esperar Ela dar uma secada boa Uma secada boa mesmo Aí depois de mais ou menos Uma hora aí Já estiver seca Aí você vai vim com outra Dependendo da sua região aí Do sol E você vem com outra assim, ó Você vem com outra jogando Ó Aí você vai vim com outra assim Ó Cruzando, galera Ó Oito aí de baixo tá seco Você vem com outra Só duas demão, irmão Não Você vai dar seis demão Aí você vai vim com uma assim Aí você vai esperar secar novamente Vai esperar de novo secar Aí você vai vim com outra assim de novo, tá? Por isso que eu falo pra vocês, pessoal Presta bem atenção no vídeo Pra vocês entenderem, tá bom? Pra vocês entenderem E vocês fazerem dar certo aí Na casa de vocês Então é desse jeito aqui Que vocês vão fazer Usando a vassourinha mesmo Ah, um detalhe Não esquece de lavar a vassoura Da esposa depois, tá? Porque senão ela pode Ficar brava aí E vocês lavam a vassoura no final, galera Porque senão a vassoura vai ficar toda suja Ela vai usar dentro da casa Vai sujar a casa toda De cimento Então tá aí, galera Algo caseiro Uma tinta que vai impermeabilizar Pra você pintar calçada Parede, laje Poço Tudo Pode passar em piscina Fica top Valeu Ficam com Deus E não esquece de comentar Deixa like no vídeo E se esse vídeo aqui, galera Bate os mil likes Eu vou trazer uma pra vocês Pigmentada Mostrando pra vocês Tá bom? Valeu Tchau 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 Tchau